MÚSICA 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 Sejam bem-vindos a mais um vlog, desta vez quero vos falar sobre os Playstation Pulse 3D que como vocês sabem eu comprei numa promoção e muito graças obviamente a vocês, às vossas doações nomeadamente o Rumble que numa generosa contribuição para adquirirmos então para o setup estes Pulse 3D para ter então o som Tempest do motor Tempest da Playstation 5 Bom, mas vamos lá falar então um bocadinho sobre a experiência destas semanas que eu tenho usado não é que eu tenha experimentado em muitos jogos experimentei em alguns, sobretudo o Returnal foi o jogo em que pude tirar mesmo partido destes aos escutadores que tem um som incrível, malta como eu disse, custam cerca de 100€ há muitas propostas aos escutadores que calhar mais robustos e até mesmo da Playstation oficiais que parecem ter sei lá, um design mais sólido e se calhar até mais sóbrio estes são um bocadinho digamos assim, meio futurísticos mas, como podem ver foram desenhados para combinar tanto com o DualSense como uma Playstation 5 portanto o branquinho a sobressair diga-se passagem que eu quando peguei neles me tinha as mãos na cabeça e pensei isto não vai resistir uns dias parece-me ser um plástico muito chippy como podem ver aqui um bocado de plástico mas já me disseram que eu podia abrir isto tudo ao máximo e eles não se partiam obviamente que eu não vou fazer isso porque os escutadores nas minhas mãos têm tendência a não durar muito e eu estou constantemente a trocar por causa disso como eu uso sempre, sempre os escutadores acabo por dar um desgaste muito grande a eles neste momento então estes são os meus os escutadores de consola de consola neste caso apenas de Playstation 5 ou mesmo Xbox porque apesar destes serem uns os escutadores wireless que são ligados através de bluetooth via dongle direto à Playstation 5 eu não tenho aqui à minha frente mas tem um fio obviamente um jack 3.5 que eu posso ligar aqui e da mesma forma que recebemos o som tempest digamos o som 3D que utiliza o motor mesmo da arquitetura da Playstation 5 também o podem fazer por fio se for ligado ao DualSense portanto podem ligar através do jack ou diretamente ao DualSense e é a mesma coisa como se fosse como se fosse por bluetooth mas o fio permite obviamente ligarem um telemóvel qualquer outra consola ou um monitor ou um PC diretamente e utilizarem isto como se fosse uns escutadores normais portanto tem esta versatilidade destes Pulse 3D obviamente que a maneira correta de os utilizar é ligada à Playstation 5 para usufruirem então daquilo que eles chamam o som 3D o som 3D imensal o que é que isso significa significa que vocês vão ouvir os sons à vossa volta que se calhar não usam os escutadores normais ou mesmo com estes ligados de forma normal não vão conseguir identificar sei lá desde estou-me a lembrar num Returnal a chuva à nossa volta sei lá a direção de um relâmpago de uma tempestade sei lá a direção das balas que vêm os ataques há uma série de pormenores só quando estamos a experimentar é que se nota toda a envolvência que é esse que se quer obviamente criar uma atmosfera e uma envolvência maior nos videojogos e estes Pulse acreditem faz isso muito bem como eu disse não quer dizer que não hajam os escutadores também muito bons no mercado mas tanto quanto eu sei estes são os únicos a beneficiar não são os únicos obviamente com 7.1 ou 5.1 ou o que é que seja mas aproveitar a arquitetura da própria consola a tecnologia da Playstation 5 o motor Tempest que foi criado para a Playstation 5 e também para a Playstation 4 também é compatível com os jogos da Playstation 4 estes são os primeiros e para já únicos os escutadores a usufruir não quer dizer que não venha a ser licenciados obviamente de outras marcas que é o que acontece sempre futuramente mas para já ainda só são estes os escutadores bom o que é que eu tenho aqui algumas notas para vos dizer sobre este escutador antes de mais deixem-vos dizer que apesar de serem bastante bons estou bastante chateado porque para criadores de conteúdo como eu para quem grava vídeo estes os escutadores não vão funcionar da forma como vocês estão à espera ou seja quem grava gameplay como eu gravo para fazer as reviews para fazer as lives etc não se consegue ter o som distribuído para dois canais ou seja ou a consola está a debitar o som diretamente para os escutadores seja por fio seja por bluetooth ou está a mandar para o hdmi neste caso hdmi placa de captura que é aquilo que eu tenho estou a apanhar obviamente para hdmi vai dar o mesmo ele é um conector ou liga um ou liga outro portanto não tem saída para os dois lados significa ok se a gente tiver a usar estes os escutadores com o som pulso ligado portanto bluetooth ou ligado ao dual sense ele automaticamente encerra a ligação para hdmi e sem saber disso inicialmente aprendi por mim vários gameplays na altura que eu saquei simplesmente não tinham som portanto não capta som fica completamente mudo o vídeo gravo a vida normal mas sem som ok solução é planearem melhor como eu tenho feito planearem melhor os momentos em que estão a captar vídeo tenho o cabo em vez de utilizo sempre bluetooth para usar quando estou a jogar normalmente sem estar a gravar e quando vejo uma cena que quer gravar tenho sempre no meu caso ligado ao monitor que está a transmitir o vídeo digamos assim a imagem da consola tenho ligado o cabo sempre lá e basta só ligar e ele cancela automaticamente e passa a ouvir aqui ok tenho esta solução não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo não posso estar sempre a jogar 100% e a gravar ao mesmo tempo portanto quem estiver a pensar como eu pensei quando queria comprar este não sabia desse pormenor fica aqui já esse aviso para quem faz lives e quer estar sempre a bombar com o som no máximo não vai conseguir fazer pronto fica aqui é o único senão obviamente que os os espectadores não foram pensados para criadores de conteúdo se calhar no futuro ou uma atualização de firmware da consola ou um próximo modelo pensem nisso e dizerem se calhar o pessoal das lives o pessoal que faz streamings também quer obviamente ao mesmo tempo usufruir disso se entretanto houver alguma solução que já haja que me seja a ultrapassar digam nos comentários ajudem-me que eu preciso obviamente de resolver isso se houver solução caso contrário é como eu digo vou alternando bom eu gosto do design como eu estava a dizer até porque tem aqui dois pormenores para mim muito importantes eu parto muitos aros como eu disse mas a tendência agora dos aos escutadores exatamente para essas pessoas tem esta banda de borracha isto é borracha pura e dura isto parece parece uma câmara de ar digamos assim é uma borracha muito resistente muito grossa como podem ver aqui na câmera e é isto que vos toca na cabeça vocês nunca estão em contacto com o aro isto é bastante ajustável mete-se na cabeça perfeitamente bem e podem ver que eu posso meter o dedo entre o aro e a borracha podem ver aqui o espaço a minha cabeça nunca toca no aro significa que toda a pressão que a gente faz é na borracha o que torna muito mais confortável porque não estamos a tocar em plástico estamos a tocar em borracha logo aí fiz e obviamente que a resistência é maior o segundo pormenor que eu gostei muito obviamente que é os ear caps as almofadas dele cobrem completamente os ouvidos ok podem ver aqui são muito largos os orifícios obviamente que além de quando o som está a bombar vocês não ouvem mais nada já apanhei alguns sustos de de afibir e vir aqui ao pé de mim e eu olhar de repente e ter uma pessoa que nem dei conta portanto cancela completamente o ruído à volta obviamente porque o som também é tão envolvente que vocês não ouvem mais nada fora disto portanto está resolvido esse caso bem fixe sei que dura cerca eles dizem mesmo 12 horas é o tempo que eles estão mais ou menos a dizer epá eu acredito que joguei duas ou três boas sessões de jogo sei lá duas mais três horas sei lá não se meias horas mas aguenta bastante até as barrinhas começarem a aparecer na consola a dizer que precisa de carregamento ele carrega através do SPC portanto é muito fácil o mesmo cabo do comando ele traz um cabo de carregamento não precisam de estar a ocupar obviamente todos os USBs até porque o Dangle já está a ocupar um USB lá atrás exclusão de ter os cabos todos ligados o mesmo cabo que carrega o comando quando é preciso carrega-me o escritador ou estou a carregar uma coisa ou outra obviamente é muito azar se tiverem os dois sem bateria se isso acontecer tem que ligar até o cabo mas pronto eu vou alternando dentro do cabo utilizo o mesmo cabo do comando do DualSense para carregar obviamente estes escritadores tem uma série de botões à volta aliás exageradamente muitos botões vocês podem ver aqui a câmera a focar os botões à volta e ele ilumina tudo eu agora não os tenho ligados não vou ligar para não fazer interferência mas basicamente é muito simples este botão vermelho obviamente é o mute do microfone e é o mais saliente vocês vão-se habituar a meter os dedos e perceber obviamente isto é como tudo é um hábito este botão liga e desliga o microfone o mute depois temos o botão de power podem ligar e desligar obviamente os hospitadores mas ele acaba por se desligar eu acho muito raras as vezes em que desliguei que me lembrei quando acabo de jogar pôs-se os aos escutadores obviamente habituado ao que estou ao PC pôs-os aos escutadores e isso não quer dizer que eles fiquem a trabalhar e descarreguem a bateria ele passado um tempo ou quando desligam a consola ou ele percebe-se que não está a usar ele acaba por se desligar sozinho portanto não tenham problemas com isso depois temos o botão de power temos aqui a entrada pod jack a entrada USB-C para carregar o botão de mute temos obviamente o botão de volume no próprio aos escutadores mais e menos e temos outro botão on e off que é do monitor para quem quiser ouvir-se a si próprio por exemplo quando estão à noite e sentem que os outros escutadores para mim eu deveria ter isto ligado obviamente porque quando vocês estão com o sentido de querer falar mais alto com o jogo e então se vocês tiverem este monitor on vocês vão se ouvir e vão regular a vossa voz em vez de estarem aqui aos gritos porque estão obviamente a compensar o barulho que está a ser feito pelos escutadores percebem? portanto é uma funcionalidade útil por fim depois temos um outro comutador que basicamente levanta o som ou diminui do chat do jogo imaginem que vocês estão a ouvir baixinho o som das pessoas com quem estão a falar aumentam o som ou seja dão prioridade ao som do chat de voz e tiram do jogo ou vice-versa querem ouvir mais o jogo do que querem ouvir as pessoas no próprio ao escutador fazem essa compensação e vai aparecer o gráfico até na Playstation a mostrar podem se quiserem obviamente usar estes aos escutadores só para chat obviamente que tem o microfone incorporado só para chat e ouvirem o jogo em HDMI o que é obviamente um desperdício porque estes aos escutadores foram feitos obviamente para consumo de áudio no seu extremo o que é que eu tenho aqui mais para vos dizer eles são relativamente leves estou com eles na mão perfeitos são super confortáveis fiquei com muito medo ao início quando eu estirei da caixa como eu disse este plástico torceu um bocadinho no nariz até porque tem estes acabamentos aqui parecem só o facto de pensar que vou deixá-los cair ao chão eles podem se partir portanto eu não os deixei cair nem espero de não deixar cair e tenho algum receio que isso aconteça portanto eles ao mesmo tempo já me disseram que são bastante robustos portanto é uma questão de ver agora com o tempo e vocês vão me ver a jogar nas lives e etc já vos falei então no problema que não consigo gravar já vos falei nos botões portanto não há assim muita coisa mais a dizer tem uma qualidade do som atenção que estes aos escutadores não fazem milagres se este isto é um periférico para tomar partido de hardware da consola e por consequente o software da consola o que eu quero dizer com isto é que o Tempest os jogos têm que estar obviamente ser compatíveis com esta tecnologia e só assim são os jogos é que transmitem os sons obviamente temos os exclusivos da Playstation o Astro Bot o Returnal provavelmente o Ratchet & Clank vais-o referir mas eu estive aqui a ler uma série deles o Spider-Man Miles Morales todos os jogos obviamente da Sony para a Playstation 5 têm todo o interesse estes aos escutadores que saíram com a consola fazem todos esse som 3D mas há outros como o Black Ops Cold War até o Ghost of Tsushima da Playstation 4 também usufrui do Tempest portanto tem som 3D e obviamente daqui para a frente todos os jogos vão usufruir obviamente isto o Resident Evil 8 pá o Village também dei grandes saltos a conta da envolvência do som portanto é um aos escutadores que obviamente recomendo por causa da tecnologia provavelmente haverá aos escutadores melhores no mercado que há mas obviamente também o preço fala aqui bastante alto como eu disse comprei-os numa promoção por 80€ aos escutadores mínimo 150€ 200€ é quando começa a comprar os escutadores mesmo à série mas pronto estou satisfeito com eles para já obviamente mais uma vez agradecer à comunidade pelo suporte incrível que tem permitido fazer aqui alguns upgrades este é um deles e pronto é isto basicamente que eu tinha acho que não me estou aqui a esquecer de alguma coisa se vocês tiverem mais alguma pergunta que eu não me tenho a lembrar façam pergunta nos comentários que eu tentarei responder obviamente ou se quiserem ajudar com aquela questão que eu vos coloquei sobre não poder estar a gravar e usufruir eu já estive a investigar bastante para já ninguém fala nesse assunto portanto não consigo perceber como é que não há nenhum criador de conteúdo a queixar-se desse problema pode ser um problema meu já falei aqui em live e tivemos até alguma discussão entre as pessoas a conversar sobre possíveis resoluções mas não a única resolução como eu disse é não usufruir de tecnologia Tempest é usar cabo normal e utilizados como os os escutadores normal mas ainda não faz a diferença entre usar estes e outros qualquer portanto nem sequer os os escutadores do telemóvel fazem a mesma coisa que estes se for dessa forma portanto é isso malta espero que tenham gostado desta desta pequena explicação e agradecimento destes os escutadores digam nos comentários o que é que vocês acham se alguém tem entretanto dê também a sua opinião é importante aqui reunir estas informações para quem estiver interessado em comprar no futuro sobretudo quando não houver mais consolas playstation à venda e terem então estes pulso 3D deixem um like se gostarem deste vídeo obrigado então por assistir subscrevam o canal não se esqueçam também que temos podcast à terça-feira com sempre a falar de novidades de videojogos e outras coisas da cultura pop geek obrigado por assistirem e vemos no próximo vídeo um grande abraço e aí Amém.